O MECA é uma competição, inclusive global, a gente tem pessoal da matriz aqui, é muito importante para a companhia, porque realmente ela mostra uma preocupação da companhia com as instituições em formar profissionais ao redor do Brasil. Acho que a gente atingiu o objetivo de disseminar a cultura, a criatividade e fazer com que os profissionais tivessem exemplos práticos de como é a vida real fora da universidade e da escola fértil. A gente pôde ver na China um projeto muito grande, porque lá tudo é muito gigantesco e, obviamente, adaptamos para a nossa realidade aqui no Brasil. Acredito que em 2025 a gente possa ter uma nova edição do MECA aqui no Brasil, com bastante novidade, com bastante inovação e fazendo os ajustes que a gente já identificou dessa primeira edição. Olha, realmente surpreenderam os projetos. O nível foi muito alto e muito criativo também. Todos os grupos aí que participaram estão aqui por merecimento mesmo. O que me chamou mais atenção, pessoas que eu não esperava que viessem de tão longe, do Pará, por exemplo, do Maranhão, da Paraíba, vieram até São Paulo, trouxeram seus projetos, vieram com gana de ganhar mesmo. Poder assessorá-los nessa empreitada aqui foi muito bacana e eu espero ver essas máquinas sendo instaladas em indústrias, trazendo as startups e sendo melhoradas a cada dia. E o que eu achei mais interessante foi que o pessoal teve projetos muito diferentes e isso daí mostra a quantidade de oportunidades que a gente tem de crescimento e de aprendizado para todo mundo. E aí 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 Obrigado.